Total, nem parcialmente, não é isso? É isso. A gente estava discutindo, inclusive, qual o percentual ideal de Bitcoin. Eu não sei. A questão é que o percentual ideal de Bolsa Brasileira é zero, o percentual ideal de real é zero, e o percentual ideal de renda fixa em real, abaixo de 25%, 30% ao ano, é zero, não é isso? Zero de... Zero de um expositão, né? Na verdade, a quantidade ideal de real na carteira era menos 200, não é isso? Eu gostaria de estar endividado em real, né? Se quem quiser me emprestar real, eu estou aberto aí. Inclusive, na hora que começaram a surgir mais sintéticos de Bitcoin. Não, claro, porque quando você está endividado numa moeda inflacionária, a tua dívida diminui, a tua dívida real diminui. E na hora que a moeda morrer, desaparece, não é isso? E quando você está endividado numa moeda deflacionária, a tua dívida sobe, em termos reais, não é? O Bitcoin é um colateral supremo, porque eu posso lhe emprestar um Bitcoin, lhe dar em garantia, e se você moveu, ele bota na cadeia, porque eu tenho prova pública que você moveu. Se eu deixar ouro ou reais em sua mão, como é que eu sei se você moveu? Não tenho como provar, não é isso? E, além disso, tem smart contracts no Bitcoin, como o Multisig, Time Lock, tem mecanismos de a gente programar condições do contrato. Isso possibilita que, por exemplo, a gente faça mecanismos, smart contracts, para gerar dólares sintéticos, reais sintéticos, índice sintético, ações sintéticas de Bitcoin, hipercolaternizados de Bitcoin, garantido pelo dispositivo de chamada de margem. Quem gosta de comprar e vender ação, vai querer comprar e vender ação na Bovespa, algumas horas por dia, podendo a esposa adulta ou o filho bastardo afetivo tomar, ou no lugar onde ninguém nunca vai lhe tomar, e você não paga nenhum imposto. Os caras vão querer comprar e vender ações e índices aonde? A maior parte do ouro, hoje em dia, de papel, a maior parte do ouro vai ser caraternizados de Bitcoin. Assim como hoje, tem mais futuro de milho, tem mais opções que ações, tem mais futuro de milho que presente do milho. Dentro da próxima década, vai ter mais ações, mais índices, hipercolaternizados em Bitcoin, do que baseados em coisas físicas. A tendência é que o Bitcoin engula a maior parte da riqueza da história da humanidade. com esses sintéticos. Tudo vai indo para o Bitcoin. No nosso tempo de vida, tudo não. Mas há 500 anos atrás, não existia nenhuma riqueza que não fosse física, né? Sim. Hoje em dia, a maior parte da riqueza não é física. A tendência é potencial, né? Você pode ser muito mais próximo na história. É isso. Nem precisa. Ou era escravo, arma, navio, terra, não é isso? As concessões, os direitos, valiam pouquíssimos, porque não tinha enforcement, não é isso? Claro. E tem outro ponto, hein? Quer ver um outro tentáculo aparecendo dos caras? É o seguinte, na mesma semana passada que divulgaram o confisco, o STF votou por 6 votos a 5, com novamente a Carmen Lúcia, aquela que falou que a democracia pode ser suspendida durante alguns minutos. Eles votaram que são a favor da quebra do sigilo bancário sem solicitação do juiz. Eles já fizeram isso, né? Pois é. Então, assim, ele quebra o teu sigilo bancário, te obriga a mandar, você não tem para onde escapar. Faz cruzamento de dado e vai falar... Não, não, não. No sistema convencional... E veja... Você não pode usar o mal para o bem. E veja, eu não quero... Eu não quero... Vamos lá. De novo, eu tenho uma filha de 3 anos, tenho um filho que vai fazer um ano semana que vem. Eu tenho uma mulher que pensa economia e conservadorismo como eu. Tem uma empresa grande para... Eu tenho uma empresa, tenho duas empresas. Então, assim... Mas eu, diferente do Renato, eu tenho imóvel, né? E que eu, moralmente, eu concordo com o que ele fala. Mas não é investimento. Você tem imóvel, eu como rede. Para a sua mulher, você te segura na casa dela. Isso é consumo. Isso é consumo, né? A mulher que te segura. Isso é consumo. Por quê? Porque você concorda comigo que ter uma paz em casa... Porra, isso é consumo, não é investimento. É um prazer. É um prazer. É um prazer. É um prazer. Você compra o prazer. Perfeito. Você compra, inclusive, o acesso aos vizinhos, a sua posição social no condomínio, não é isso? É isso aí. Exatamente. No Estados Unidos, você compra uma casa, é o acesso à escola pública daquela região. Perfeito. Então, você compra também a harmonia na tua casa e a tranquilidade da pessoa... Porra, pelo amor de Deus. Que a mulher não trabalha. Que está lá em casa, cuidando, ajudando e não sei o quê. E a gente forma um time muito bem. Então, beleza. E esse é o ponto. O que acontece é que eu tenho os investimentos tradicionais. Eu concordo com ele, que eu contribuo com o sistema nesse ponto, apesar de, filosoficamente, eu concordar com o outro lado. Mas, o que eu quero dizer é que é inegável que o Estado está cada vez mais crescendo os olhos, confiscando, tomando da gente, controlando e você não tem alternativa para fugir nos meios convencionais. Eu estou ciente disso. Apesar de eu ter os imóveis, de eu ter as ações e eu ter o Bitcoin, obviamente... E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, você sabe que não é investimento. Eu, conscientemente, sei disso. Beleza, você é consumo. Você não pode... O problema não é você ter imóvel. É você achar que você tem imóvel e que a porra vai aumentar de preço. A população desse país vai cair ou subir nas próximas décadas? Vai cair. Já está caindo. Os imóveis, como é que está no Japão? Ainda tem 1,6 filhos por mulher ainda. O que na década de 50 e 60 eram 6 filhos, hoje é 1,6. A partir de 2070, segundo a última projeção que eu vi, você vai ter mais gente vivendo do Estado do que contribuindo para ele. Vai ter mais gente tirando do INSS do que botando... Sem contar a bolsa família, servidor, a porra toda, né? Isso, isso. E INSS, é isso. Hoje em dia, a maioria não vive do Estado. Eu vivo do Estado. Hã? Eu vivo do Estado. A maioria não vive do Estado. Até um cara falou assim, o Renato, ele é imoral porque ele vive do Estado. Passou uma mensagem aqui. Rapaz, imoral é quem contribui com isso. Eu tiro o poder e riqueza deles. Você tira o poder do... O dinheiro do monstro. O dinheiro e o poder. E o poder. A lei verdadeira e a lei de Deus, a lei dos homens. Se no meu trabalho alguém me mandar fazer um aborto, castração infantil, fazer alguém prender uma pessoa inocente, eu prefiro morrer. Eu não vou fazer isso. Eu nunca tive que nos 17 anos de polícia fazer nada que violasse a lei de Deus. No dia que eu tiver que fazer, eu prefiro morrer. Você prefere ter um policial lá que respeita a lei de Deus ou que respeita a religião civil para o neurológico? Você prefere eu ou um comunista para investigar seu caso quando sua mulher disse que você bateu nela? Você prefere quem? Não, com certeza. Não é que sua mulher disse que você estuprou seu filho. Você prefere eu ou uma feminista para julgar você? Para ir ali investigar você? A feminista vai te colocar já na cadeia, né? Culpado mesmo. Que porra nenhuma. Tem pênis de para nele, né? Picanha sem a anha para ele, né? O que é picanha sem a anha? Sem a anha. Sem a anha, né? Não, cara, é assim, é que eu acho que o ser humano tem uma dificuldade, cara, o grande parte dele, talvez, é que ele fala que a gente fala para 1%, mas eu gostaria de expandir essa base, para mudar, e eu acho que a gente tem conseguido, cara. Tem mesmo. Sinceramente, eu acho que tem conseguido, tá? Agora quase mil pessoas ao vivo. Não, o Brasil... Não, e não só isso, cara. Pega, por exemplo, goste ou não do cara, um discurso como o do Pablo Marçal, onde ele prega a prosperidade individual, pensando ele diferente ou não, contra a mensagem do Boulos, aquele maluco, ah, vou te dar tudo, a galera mais pobre está percebendo que isso é mentira. Então, o... Ele vai dar picanha, né? Está avançando. Está avançando. Exato. Senha, hein? Gostei demais dessa. Então, eu acho que a gente tem... Nós temos tido os avanços ao longo do tempo com relação a isso, mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande em enxergar a verdade, porque a verdade dói e ela é dura, cara. É o que eu já ouvi você falando em outros podcasts. Caralho, a verdade é uma só e a vida é dura. É difícil encarar que a vida é dura. Ninguém lhe deve nada, velho. Ninguém lhe deve nada. Isso, meu pai me ensinou. Cara, não espere nada de ninguém, porque ninguém te deve nada. Nada. Enquanto você ficar esperando, você vai ser frustrado. Porque o que é a frustração? É justamente você não atingir as tuas expectativas que você criou. E o Estado vai te criar expectativa porque ele quer você frustrado e ele quer você naqueles bolsões para te deixar, como o Tzu falou no Arte da Guerra, nunca encurralhe 100% o teu inimigo. Senão ele vai lutar até a morte. Dê lá uma raçãozinha para ele, senão ele vira bicho. Enquanto você dê uma raçãozinha para ele, ele tá lá. Dê uma saidinha. Dê uma saidinha. Dê ali uma raçãozinha. Mas o regime não tá facilitando a galera sair do país? Ele tá pedindo, implorando para as pessoas saírem. Quem não saiu é porque pediu. Os judeus podiam sair durante anos e anos no esquema da Segunda Guerra. Tinha um livro do Hitler publicado, tava escrito tudo ali que ele ia fazer, não tava escrito ali ou não. Ficou quem quis, não é isso? Eles tão dizendo que vai acabar o dinheiro físico em três anos. Tem as atas do PT. Eles tão há décadas dizendo o que eles vão fazer. Quem não acreditar neles, vai pagar, não é isso? Vai perder tudo, né?